Música Eu tenho a honra e o presente de receber o advogado Paulo Mazardo. Doutor Paulo o senhor que conhece muito bem esse setor de transporte sabe que é um setor estratégico para a economia e também para o desenvolvimento do país. Bom, primeiramente agradecer o poder participar de um evento das dimensões como é esta festa organizada pelo Afrânio e por todo o setor de transporte. Para mim é uma honra estar aqui, eu que milito na advocacia na área do transporte eu que tenho uma vivência na área de transporte conheço muito bem o Porto Seco acabei de cumprimentar o Krieger aqui no lado o Afrânio também foi presidente lá tenho muitos clientes e muitos amigos dentro dessa área e eu quero parabenizar os organizadores quero hoje confraternizar com eles e dizer da responsabilidade de quem se propõe a fazer isso e a área do transporte nós sabemos ele é o termômetro daquilo que acontece em termos da economia do Brasil e do Rio Grande do Sul quando o transporte está bem é sinal que há produção é sinal que há engajamento do setor para poder fazer o transporte das mercadorias produzidas e é um termômetro como eu disse então para mim é uma honra estar aqui parabenizo toda a direção da FETRANSUL na pessoa do Afrânio que é um querido amigo nosso e que está construindo a sua trajetória há muitos anos na área do transporte um pouquinho sobre a atuação da Mazardo e Coelho advogados associados no setor do transporte nós estamos aí chegando a 35 anos de exercício da advocacia né Sérgio e para nós como eu disse para nós cada vez que você vai conhecendo mais uma área você acaba produzindo tese você acaba trazendo os benefícios né que o transporte precisa para que tu possa rentabilizar cada vez mais esse segmento é o que a Mazardo e Coelho se propõem é o que nós estamos fazendo dentro do nosso escritório cada vez mais voltado a poder trazer os benefícios da advocacia a esse segmento Paulo Mazardo aqui falando para a TV FETRANSUL e para todo o setor de transporte do Brasil muito obrigado eu que agradeço um abração para vocês uma boa festa para todos nós e para todos nós